Isso, já tá entrando as pessoas, já entrou um, benção, uma live abençoada, poucos minutinhos para abençoar você, para te dar um recado, quero falar com você sobre o que vai acontecer amanhã aqui na Frutifika Church, igreja abençoada. Pega esse aviãozinho aí e vai compartilhando, para que bastante gente possa entrar e participar e ouvir aquilo que nós temos para falar, Deus abençoe o João, o João já está online aí, Deus te abençoe viu João, homem de Deus, homem abençoado, ô glória, Deus é fiel, daqui a pouquinho eu vou estar indo ali no monte, orando, clamando a Deus, em favor da sua vida, em favor desse povo, em favor dessa igreja abençoada. Estou aqui no altar da Frutifika, esse lugar aqui tem sido ali um lugar onde Deus tem operado grandemente. desde quando essa igreja foi aberta, as mensagens que tem saído aqui desse altar, tem sido mensagens poderosas, mensagens impactantes. A cada culto, nas terça-feira aqui tem sido, olha quem tem participado dos cultos de terça-feira aqui, meu Deus do céu, tem sido um ensinamento poderoso. E na quinta-feira, que é a quinta-feira do milagre urgente, quem esteve aqui ontem, pode ver que foi bênção, foi bênção que Deus fez aqui ontem, na igreja. E eu quero convidar você para amanhã, amanhã vai ser algo extraordinário. amanhã nós vamos ter um culto abençoado, o primeiro culto missionário, o primeiro culto missionário que nós vamos realizar aqui nessa igreja, o primeiro culto onde nós vamos convidar pessoas, vamos trazer pessoas, nós vamos falar sobre missão, um culto missionário. quantas pessoas que tem deixado de ganhar alma, na verdade, quantas pessoas que tem deixado de falar do amor de Cristo, quantas pessoas que tem deixado de evangelizar, falar de Jesus para o seu amigo, para os seus parentes. E eu percebo que ao longo dos anos, as pessoas, os batismos das igrejas, têm tido um espaço muito longo de tempo entre um e outro. Muitas pessoas têm, as pessoas têm parado de falar. E isso não pode acontecer, irmãos. Se você não falar do amor de Deus para quem está lá fora sofrendo, se você não falar do amor de Deus para quem está lá fora padecendo, como que essas pessoas vão vir para a igreja? Como que essas pessoas vão vir para a casa do Senhor? Como que essas pessoas vão estar presentes na casa de Deus? se não tem quem pregue, como é que a pessoa vai ouvir? Como é que a pessoa vai se convencer? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas é necessário uma voz. É necessário uma voz profética. É necessário uma voz de quem tem Jesus como seu Salvador. Eu lembro quando eu era menino e eu estava na rua e eu ouvia ali um rapaz falando de Jesus. Eu era criança. E ele falava de uma maneira tão gloriosa, de uma maneira tão tremenda, que aquele dia, se eu não me engano, acho que eu tinha nove ou dez anos. Eu lembro até hoje. Eu fui para casa e eu não conseguia dormir. que parecia que eu ficava ouvindo aquelas palavras que ele falava, que ele falou, repetindo ali na minha mente, soando no meu ouvido. Logo em seguida, o que eu fiz? Eu fui para a igreja e comecei a buscar a Deus sozinho, através de um rapaz, um amigo meu. Acho que ele tinha doze, treze anos. A mãe dele começou a levar ele na igreja e ele foi e ficou maravilhado. Ficou contando para a gente na rua. E eu ali, com meus nove, dez anos, comecei a ouvir e aquilo ali mexeu com a minha alma, mexeu com o meu coração. Ou seja, eu tive que, eu ouvi alguém falar. Eu ouvi alguém falar de Jesus. Sabe qual é o nosso problema hoje em dia? As pessoas estão preocupadas com muitas coisas. As pessoas estão correndo atrás do seu dia-a-dia, correndo com seus afazeres, correndo com as suas coisas, com o seu trabalho, com as suas finanças. O mundo, você pode observar que está uma correria. Está todo mundo correndo. Você que dirige, você que anda de carro, presta atenção que, hoje em dia, as pessoas andam correndo. Se você para no semáforo e, de repente, o semáforo abre e, de repente, ali, você está distraído, não viu o semáforo abrir, questão de um, dois segundos, já tem alguém buzinando atrás de você. Eu sei para você ir logo, porque aquela pessoa está com pressa. Então, você percebe que, hoje em dia, o mundo está correndo. E o tempo que Deus te deu, o tempo que o Senhor colocou nas tuas mãos, o tempo que Deus colocou para você, tem sido um tempo que tem sido mal administrado. E quando a gente administra mal o nosso tempo, quando nós pegamos o nosso tempo e a gente administra mal o nosso tempo, qual que é a consequência disso, pastor? Quando eu não administro bem o meu tempo, você não tem tempo. Você fica corrido. Você fica tarefado. Você só pensa em si mesmo e nas suas coisas. E o que acontece com isso? A obra de Deus é prejudicada. O reino de Deus é prejudicado. Ah, pastor, misericórdia é. Jesus um dia olhou para os discípulos e falou olha, a Seara está grande. A Seara está aí, mas faltam ceifeiros. Falta pessoas para trabalhar na Seara. Falta pessoas para o quê? Fazer a obra. Para falar do amor de Jesus. Hoje em dia, a coisa mais difícil que tem, antigamente, a coisa de 20 anos atrás, todo mundo queria ser obreiro. Olha só, todo mundo queria ser obreiro. Todo mundo queria ser pastor. Todo mundo queria ser missionário. Todo mundo queria ser evangelista. A maioria das pessoas. Isso era algo que fumegava. Deus abençoe, Leonardo. Fica aí com a gente. Vai mandando um aviãozinho aí para os seus amigos. Todo mundo queria ser. Todo mundo. E o que aconteceu? Ao passar do tempo, hoje em dia, eu tenho observado que esse desejo tem morrido no coração das pessoas. Esse desejo tem morrido no coração dos jovens. Não digo num todo. Tem pessoas que ainda querem fazer a obra. Tem pessoas que ainda deixam a chama queimar. Tem pessoas que ainda têm o desejo, têm o propósito, têm a vontade, mas infelizmente o número caiu. Eu lembro que antigamente... Ah, pastor, você está falando muito antigamente. Sim. A gente tinha batismo a cada três meses, a cada dois meses. Hoje, se bobear, é um batismo por ano ou dois. Isso num conjunto em geral, pastor. Mas na igreja onde eu congrego, a gente faz batismo a cada três meses. Glória a Deus por isso. Mas num conjunto em geral, nós estamos vendo o quê? Aquilo que o Senhor Jesus falou. O amor de muito tem se esfriado. O amor de muito. Muitas pessoas têm deixado a chama apagar. Muitas pessoas têm deixado o fogo apagar. Eu queria fazer uma pergunta para você, para você que está aí. O que seria de você? O que seria de você se alguém não tivesse falado de Jesus para você? João, Leonardo, você que está aí. Onde você estaria nesse momento se a palavra salvadora de Jesus não tivesse chegado até a tua alma? Se a palavra salvadora de Jesus não tivesse chegado até você? O que seria de você? O que seria de mim se eu não tivesse pegado a minha cruz? Jesus falou. Aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me. O que Jesus quis dizer com isso? Aquele que quer vir após mim, crucifica a carne junto comigo. Vamos crucificar a carne. Ou seja, vamos fazer a vontade do Espírito. Vamos olhar para o céu. Vamos buscar a Deus. Vamos clamar. Vamos invocar o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje em dia não têm cultivado uma vida de oração com Deus. Não têm cultivado uma vida, um devocional diário. Acorda, faz aquele devocional, aquela oração, aquela meditação. Quantas pessoas que fazem isso não têm um hábito, não conseguem fixar, não conseguem focar? Tem semana que ele toma a bênção. Tem semana que ele está orando. Tem semana que ele está lendo a Bíblia. Na outra semana já não está lendo a Bíblia. Na outra semana não está orando. Na outra semana está fraco. Na outra semana não quer saber de Deus. Na outra semana ele está. Na outra semana não está. Uma vida inconstante. Deus não te chamou para viver uma vida inconstante. Deus chamou você para ter uma vida firme, constante na presença de Deus. e Deus me trouxe aqui nessa noite, nessa live, que você vai assistir agora ou depois, não interessa a hora que você vai assistir, para falar para você. Você precisa cultivar a tua comunhão. Você precisa falar de Jesus para alguém. Você precisa falar de Jesus para alguém. Tem pessoas que demonstram que estão bem. Tem pessoas que demonstram que estão felizes, mas só Deus sabe o vazio que está na alma dela. Quem não tem Jesus tem vazio. Jesus é a peça do quebra-cabeça que falta para preencher esse buraco no teu coração. Vou repetir, Jesus é a peça do quebra-cabeça que falta para preencher esse buraco que há no seu coração. Nós precisamos falar de Jesus. Quem não tem Jesus, não tem nada. E quem tem Jesus, tem tudo. Salvação e vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida. Daqui a pouquinho, agora é sete e meia, daqui a pouquinho, umas oito e quarenta, nove horas, você está sumindo um monte. Eu, presbítero James, nosso irmão João, e nós vamos estar clamando por todo o povo dessa igreja. Vamos estar clamando por todas as pessoas que têm chegado até nós. Por todas as pessoas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Então, quero fazer um convite especial para você. amanhã, sete e meia da noite, sábado, missionário. Eu quero que você venha. Nós vamos entregar para você. Preste atenção. Nós vamos entregar para você a bandeira de um país. Ah, pastor, qual país? Eu não sei. Nós vamos imprimir a bandeira de vários países. E eu vou dar para você. E nós vamos fazer um clamor. Ah, pastor, o que eu tenho a ver com outro país? Eu não estou nem aí. Que se dane. Não, não é assim, não. Nós temos que orar pelas nações. Nós temos que orar pelo povo. Nós temos que orar pelo Brasil. Nós temos que orar pela América. Nós temos que orar pela Ásia. Pela Europa. E amanhã, nós vamos levantar a bandeira. Nós vamos fazer um clamor pelas nações. Nós vamos fazer um clamor pelos missionários. E nós vamos fazer um clamor pelo Brasil. Então, você não pode ficar de fora. Eu espero você aqui amanhã às 19h30 horas. Conto na direção do presbítero Raimundo. Ele vai estar dirigindo essa reunião. Amanhã nós vamos ter um pregador. Um jovem que vai pregar a palavra do Senhor. Um jovem preparado. Um jovem que conhece, liga. Um jovem habilitado por Deus. Para transmitir essa palavra. Então, você é o nosso convidado especial. Conto com você aqui. Rua 15 de novembro. 1325. Jardim Santa Rosa. Nova Odessa. A igreja frutificar. Frutificar. Church. Deixando as 99 no aprisco. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Abraço. Fica com Deus. Amém.